O cinema falado Hoje é o grande culpado Da transformação Dessa gente que sente Que um barracão Prende mais que o xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou E usou Mais tarde o malandro deixou De sambar Dando pinote Na gafieira Dançando o foxtrot Essa gente hoje em dia Que tem a mania Da exibição Não entende que o samba Não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo Que o malandro Pronuncia Com voz macia É brasileiro Já passou de português Amor lá no morro É amor Pra chuchu As rimas do samba Não são I love you E esse negócio De alô Hello boy Hello Johnny Só pode ser Conversa De telefone www.sober.org Em põe Em põe Do De Amor lá no morro é amor pra chuchu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô, alô boy, hello Johnny Só pode ser conversa de telefone